já tá bom né, já comi o 3 né, chega né, chega né, chega né, não vai querer mais não né, tá bom já né, chega né, chega, chega, o que mais, mais, já comi o 3, chega né, tá bom, não quer mais não né, comeu quantos? 2, quantos você comeu? 10, quantos você comeu aqui ó, tem quantos aqui, quantos você comeu? 10, não, quantos? 10, quantos você comeu? 10, quantos? 10, não, 10, você, quantos você comeu? 3, 10, você comeu? 10, você comeu quantos? 6, 3, mais um, mais uns, mais uns, mais uns, já comeu, já comeu 3, chega, você quer mais? 1, você já comeu 3, já não tá bom? Não, você quer mais quantos? 1, 2, mais 2, mais 2, mas já comeu 3, não tá bom não? Ai, 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 o que? Sujou, então eu vou pegar mais tá, pode comer, peraí, 1, 2, mais um, 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 mais